Estas são as iguanas marinhas. E como você pode ver, são ótimas nadadoras. A iguana marinha é nativa das ilhas de Alápagos e é a única espécie conhecida de seu gênero. Apesar de sua aparência assustadora, eles se alimentam inteiramente de algas que obtêm no fundo do mar e geralmente não são agressivas com os humanos. Mas a recomendação é sempre manter distância.